Olá, coisinhas fofas do amigo Bruno. Eu cheguei à conclusão que Amsterdão é como uma volta à França, que é um monte de gente drogada a andar de bicicleta. Eu hoje não tenho texto, pelo menos que chego para fazer uma crónica, por isso eu vou falar um bocadito do tempo, só para encher, está bem? Portanto, finjam que vão de elevador. Então, isto é que tem estado um tempo agresta, hã? Diz que em Sintra ainda está pior. O Fernando de Sintra diz que em Sintra está com penteada a Judito de Sousa. Está a brincar. O que ele disse foi, 2.500 árvores arrancadas, não volto a discutir futebol com o Manuel Serrão. Eu vejo na televisão escolas fechadas com telhados arrancados, o que corresponde aos meus sonhos de domingo quando era criança. O temporal também não é assim tão mau como dizem. Na zona da Estrela e da Lapa até foi bom porque o temporal levou 2.500 estandartes com o Menino Jesus. E já não era sem tempo. Por mim, eu podia viver assim para sempre, com este tempo, mas sem Mário Crespo. Vamos ao tema. Marcelo Rebelo de Sousa, na homilia da TVI, disse a Judito ter falado ao telefone com Mário Soares por intermédio do médico e familiar de Soares e Eduardo Barroso. Eu sei, eu tenho de parar de ligar ao Marcelo Rebelo de Sousa a imitar o Soares, que isto ainda vai dar merda. Bem, por acaso, desta vez não fui eu. Eu só sei imitar o Portas e se entalar os testículos num quebra-nozes sem-me uma voz de moedas muito parecida com a original. Mas vamos com calma. Até aqui? Estava tudo bem. Não fosse ter aparecido João Soares a dizer que é mentira e que o pai só falou telefonicamente com duas pessoas. O secretário-geral do PS, António José Seguro, porque precisava de sedativos, e o professor Damásio, seu amigo, a viver na Califórnia. O que eu pergunto é, quem é que paga o roaming dos telefonemas de Soares para o Damásio? Ah, não, espera. Afinal, não é isto que eu pergunto. Quem pergunta isto é o Mário Crespo. O que eu pergunto é, afinal, quem é que fala a verdade? Pelo que se lê no Facebook do João Soares, Marcelo mente com todos os ticos que tem na boca. Será que Marcelo faz parte da premiada ficção da TVI? Será que Marcelo é uma espécie de Anne Germaine, mas que fala com pessoas que estão com um pé no além e outro cá? E, sendo assim, será que dá para o Marcelo ligar ao Chávez só para perceber se ele tenciona a aparecer em 2013 sem moscas? Também se pode dar o caso de Marcelo ter mesmo falado ao telefone com o Mário Soares via Eduardo Barroso. Mas pode ter sido tudo feito nas costas de João Soares porque Eduardo Barroso está a preparar uma Assembleia Geral para o destituir de filho favorito da Maria Barroso. Hoje em dia, tudo o que mete Eduardo Barroso tem pelo menos sete versões. Atenção. O que eu tenho a certeza é que mesmo que Marcelo tenha falado com o Mário Soares a conversa de Mário Soares não foi Olha, Sousa, escuta, estou-te a ligar para dizer que já estou bem. Pronto. E porque acho importante que contes esta conversa no noticiário com o Ajudi de Sousa dado que as pessoas que estão a ver o teu monólogo são as mesmas que a seguir vão assistir à Casa dos Segredos e adoram que escovelisse com a vida dos outros. Está bem? Vou-te enviar por SMS uma foto da rastadeira que é para não esconder nada. Ai, Sr. Marcelo, Sr. Marcelo. Bom, para o professor está visto que é mais fácil esconder um elefante em casa do que guardar segredo disso. Adeus.